E por falar em Atlântico, você tem aqui na casa, aqui na querida TV Cultura, você é uma das pessoas que participam do Atlântico, a direção é sua. Queria que você falasse um pouquinho desse projeto. Olha, eu acho que este projeto Atlântico, que aliás aqui se chama Projeto Atlântico, em Portugal era só Atlântico, nasceu da continuidade da minha experiência pessoal. Durante estes 20 anos eu cantei, compus, enfim. E eu sempre fui um pouco, digamos, eu em Portugal falo com sotaque brasileiro, como eles dizem, e aí no Brasil eu falo com sotaque português. Portanto, eu já não tenho língua. Já não tenho língua, eu devo estar ali nos Açores, não sei, ali no meio. E eu pensei sempre que estava na hora de tirar um pouco este fardo, um bocado pesado, de cima de mim. Embora tenha havido outros artistas que, independentemente deste programa, se tenham encontrado, como, por exemplo, o Sérgio Godinho, sempre compôs, sempre teve essa ligação, com Chico Boar, com Bilton Nascimento, vários outros cantores, enfim, tentaram fazer aproximações, até mais na área do rock, chutes e pontapés com o... com quem aqui ficou com o Barão Vermelho, acho que era. Enfim, várias tentativas que nunca deram em grandes sucessos comerciais, mas que eram pequenos grãos de areia. Que isso é sempre importante, ir plantando, ir fazendo, mesmo que não seja um grande fenómeno de vendas, mas as coisas depois acabam por entrar numa história, que depois faz um grande bolo. e eu pensei, bom, se eu tenho esta facilidade, eu sou amiga do Nelson Motta há tantos e tantos anos, que ele me acompanha desde que eu cheguei ao Brasil, foi logo uma das primeiras pessoas que eu conheci e tal, e eu convidei, o Nelson, brincou, o meu ministro também é em 1995, o Nelson disse, imagina, você nunca vai conseguir reunir esses artistas todos, é tudo doido, tudo maluco, você não vai conseguir, eu vou conseguir. E eu fui, o programa foi aprovado e desaprovado, aprovado e desaprovado, caía governo, saía governo, entrava governo, saía administração, e eu lá com o Atlântico, não é? Até que numa brecha, havia uma direção da televisão portuguesa que ia cair, e eles assinaram antes de cair. Disseram assim, ah, a gente vai deixar isto de herança, aos próximos, não é? Aí assinaram aí, quando os outros assinaram, assumiram, fizeram uma proposta, Eugênia, vamos desistir de tudo que você nunca vai conseguir. Dizem, não, eu vou conseguir, eu vou conseguir reunir todo mundo. E aí fizemos, partimos para a produção, o Nelsinho foi avisado pela 15ª vez, agora vai dar certo, deu, felizmente era a época da Copa do Mundo, o Nelsinho estava até mais próximo, não estava em Nova Iorque, ele só foi umas 3 ou 4 vezes em Nova Iorque, porque são 13 programas mais um, que é um best-off, umas 13 gravações. Então ele teve que ir 13 vezes a Lisboa, o repreio foi um sacrifício, porque ele testa a Lisboa. Não, foi ótimo, foi uma maravilha. E as gravações realmente correram muito bem, e o que eu acho importante no meio disso tudo, é que o programa não trata só de música. O programa, é meu, portanto, fui eu que bolei esta história toda, algumas ideias tiveram melhor resultado, outras ideias tiveram pior resultado, porque isto é sempre assim, mas o que eu acho interessante, é que eu escolhi, junto com o meu pai e com a minha mãe, com a assessoria técnica, E eu quero falar deles depois, poemas que falassem de mar, de todos os 7 países de expressão portuguesa. Veja eu, é música minha, a letra do Arnaldo e do Arto, com algumas frases do Arto, um acabamento do Arto, as partes mais picantes, mora eu, seca eu, coisa de americano, coisa de americano. O resto é do Arnaldo, é inspirado na filha dele. O Arnaldo é muito educado para isso. Era isso que eu ia perguntar, tem uma historinha atrás dessa música. Não, é, a história é que, assim, na verdade é uma liberdade poética, que ele fala, beija eu, que é um erro, quer dizer, é, e é, inspirado na filha dele, que era pequenininha, que ficava, pega eu, beija eu, entendeu, para ele, e ele fez isso, porque o sentimento do amor tem um lado muito infantil mesmo, né, uma intimidade de um casal, se você for ver, chega a ser constrangedora, é a intimidade que rola, e ele se inspirou nisso, e assumiu isso na letra da música. E é isso que temos, é o que temos. Há um mar imaginário aberto em cada página. Qual é esse país onde tudo existe e não existe? Qual é esse país de onde chega este perfume, este sabor a alga e despedida, esta lágrima só de o pensar e de o sentir? Há um brilho súbito de estrela e bússola, uma agulha magnética no pulso, um mar por dentro, um mar de dentro, um mar no pensamento. Então eu bolei essa história de introduzir poesia, e introduzir algumas pessoas importantes em Portugal, e algumas também brasileiras, mas como estava a ser gravada em Portugal, era mais fácil, termos acesso às pessoas intelectuais, artistas, diretores de cinema, etc., que falavam sobre o que era o Atlântico para eles. Então é um programa que tem músicas que junta, que os põe a cantar juntos, muitos só se conheceram no estúdio, mas teram grandes parcerias, grandes amizades. Outros não se curtiram muito, mas depois acabaram adorando. Teve de tudo. Teve de tudo.